Olá pessoas, tudo bem com vocês? Voltei! Quer dizer, esse é o primeiro vídeo que eu vou botar e não é Voltei, é Cá Estou, mas enfim, cá estou eu para começar uma série de vídeos para ajudar vocês com aquarela e algumas técnicas, dicas, etc, etc. E eu já comecei há um tempo atrás com os reviews de livros, já que eu tenho, e agora eu quero fazer alguns vídeos sobre pincel, tinta, papel, etc, etc. E esse vídeo aqui eu queria falar para vocês sobre os cuidados que vocês têm que ter com o pincel de vocês, cuidem dele como se fossem seus filhos. É, porque assim, que tipo, quanto mais tu tomar cuidado com o pincel, mais vida longa ele terá. Então assim, uma coisa que eu vejo muita gente fazer é apertar o pincel quando for limpar ele na água, apertar no fundo, não faz isso, acaba com a cega dele, tá? Tem gente que faz, mas eu aconselharia a não fazer, para ele durar mais tempo e para não estragar as cerdas. Então assim, quando eu vou limpar meu pincel de água, o que eu vou fazer para limpar? Eu faço movimentos de frente e trás, com ele dentro da água assim, frente e trás, para retirar o excesso de tinta dele, para tirar a tinta dele, para limpar, certo? Tem gente que faz isso aqui, ó, isso aqui me dói na alma, tá? Não façam isso. Façam esse movimento aqui, mais rápido, ou até movimento de oito, ah, não vai dar para ver, movimento de oito, mas nesse movimento aqui já vai deixar ele bem limpinho. Então, por exemplo assim, estou com ele cheio de tinta, limpei, vou secar ele, não está totalmente limpo ainda, vou fazer isso de novo, mas nunca apertá-lo, ok? Ok! Outro ponto, antes de guardar o pincel, se eu estou com ele cheio de tinta, eu vou limpar ele super bem, vou evitar ao máximo deixar o excesso de tinta dentro do mundo, na certa, tá? Então, eu limpei, sequei, limpei, sequei, até eu ver no papel que ele está super sequinho, super limpinho, tá? Outra coisa, nunca deixar o pincel dentro da água. Estou pintando alguma coisa, só pincel dentro da água, não deixa dentro da água, sabe por quê? Quer saber o que acontece quando você deixa o pincel dentro da água? Achei! É isso aqui que acontece quando a gente deixa o pincel dentro da água, olha aqui. Ó, a água, não está focando, a água entra aqui dentro e ele quebra a beiradinha do pincel, e isso reduz bastante o tempo de vida do pincel, tá vendo aqui, ó? Aqui tem um quebradinho, aqui. É, é isso que acontece. Como que a gente seca o pincel? Então, eu lavei meu pincel bem lavadinho, e eu vou ter um papel toalha comigo sempre. Após eu terminar, limpei ele bem limpadinho, eu vou secar o pincel. Então, eu vou ser bem suave, eu não vou esfregar, porque isso vai desfilar com a saída também. Eu vou bem suave e vou fazer isso aqui. E deixar ele secar o restante naturalmente. Eu não vou apertar, eu não vou esfregar, eu vou secar ele bem bonitinho, assim. Tá bem? Então tá bem. Diego, como é que eu guardo os meus pincéis? Tem duas maneiras de guardar os pincéis. Eu costumo deixar eles assim. Então, quando eu termino de secá-los, eu coloco eles em pézinho, assim. Nunca com as cerdas pra baixo, que isso vai detonar com as cerdas dos seus pincéis. Sempre com as cerdas pra cima! Uma outra forma de guardar os pincéis é num penalzinho. Alguns de vocês falam estouro, eu falo penal. Assim. Aqueles pincéis da Winsor & Newton, esse azulzinho aqui, ó. Eles vieram vários dentro desse estojinho aqui. Eu não gosto de deixar ele dentro desse estojinho porque abafa muito. Então eu tiro todos e coloco sempre dentro de um copinho. Um outro jeito de guardar os pincéis é dentro de um negocinho de pano. Assim. Então aqui eu tenho... Eu comprei isso aqui, pelo menos uns... Seis anos, em Portugal. Que ele tem várias entradinhas aqui, tá vendo? Pra colocar os pincéis, ó. Esse aqui eu usei durante bastante tempo, mas como eu tô pintando com bastante frequência agora, eu tô deixando eles expostinhos, assim, num copinho, que eu acho melhor. Mas vai de você. Eu não gosto. Mas vai de você. Sua. Qual coisa, tá? E eu acho que é isso. Os cuidados principais com os pincéis de vocês, pra eles terem uma vida mais longa e próspera. Material de arte, geralmente, ele é mais caro. Então os pincéis também, eles não são baratinhos, né? Então não dá pra gente ficar toda a vida estragando ou não tomando cuidado e comprar um ou outro. Porque, né, gente, eu sei, é caro. É caro. Então quanto mais tempo de vida a gente conseguir dar para os nossos amiguinhos, melhor. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. E... Aquarela, tá bom? E é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.